Gosto do cheiro da terra molhada Do som dos pássaros na alvorada Do pós-sol na tarde serena Gosto do azul, do céu, do verde, das plantas Da natureza que a glória e canta Caminho por aí, nem sei aonde ir Meu quintal é o mundão, a família, a multidão A casa é pequena, o coração é bem grandão Andamos por aí buscando evolução Vem, bora nessa jornada Vem, vem com a gente nessa caminhada Sempre buscando a comunhão Afinal, somos todos irmãos Chorando juntos nas despedidas Com os abraços na acolhida Afinal, estamos aqui pra caminhar Seguindo juntos pelo mundo a nos guiar Vem, bora nessa jornada Vem, vem com a gente nessa caminhada Vem, bora nessa jornada Vem, vem com a gente nessa caminhada Vem, vem com a gente nessa caminhada Vem, vem com a gente nessa caminhada